Saudações amigos, Camaleão aqui, e no vídeo de hoje pessoal, pera velho, eu tenho que conversar com vocês, muito obrigado no último vídeo, mais de mil likes, vocês são incríveis, amo vocês. Bom pessoal, hoje a gente tem aí Jotô, a nossa espera velho, porque hoje oficialmente mesmo começa a nossa aventura né, os dois primeiros episódios foi uma coisa um pouquinho ainda, mas hoje começa. Então vamos lá pessoal, antes de mais nada eu quero avisar pra vocês que eu comprei algumas pokebolas, tá, vou mostrar pra vocês, só pra deixar o episódio mais rápido, mais prático, aqui a melzinha, a milkshake ainda tá toda desgastada, cadê, 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 bag, então pessoal, pergunta de hoje, já vão olhando aí, ó, comprei pokebolas, tá, gastei todo meu dinheiro em pokeball, todo meu dinheiro. E antes de mais nada, eu tô voltando, por que Camaleão, que você tá voltando, Camaleão, me conta o que tá acontecendo, por que você tá voltando? Eu vou pra rota 46, tem uma rota aqui em cima, lembra quando eu capturei a milkshake, e eu falei assim, ah, eu vou continuar andando pra cidade, e eu não subi ali em cima onde tem o nhonho, e ali tem uma rota, eu posso capturar um pokemon ali, então por que não? Precisamos de pokemon, necessitamos de pokemon, inclusive eu vou colocar milkshake em primeiro, depois eu tenho que falar uma coisinha sobre melzinho, Né, acho que vocês já sabem, temos papos pra falar do melzinho, tem conversa sobre melzinho, mas hoje a pergunta de hoje, feita pelo doutor Matt Place, doutor Matt Place fez uma pergunta muito genial, e eu coloquei aqui, qual pokemon te define? Você tá entendendo o valor dessa pergunta? Você tá entendendo a profundidade dessa pergunta? Você tá entendendo a pergunta? Não é o pokemon que você mais gosta? Não é o pokemon que você mais odeia? É o pokemon que te define, olha que profundo que é o Matt, velho, o Matt é um cara profundo demais, o pokemon que te define, conta pra mim, por favor, você não entendeu a pergunta? Eu vou te explicar, enquanto isso eu vou andando, tá? Olha o Nyonho, olha ele, olha ele, olha ele, então, pessoal, o que que é o pokemon que te define? Você tá entendendo o que que é? Ou não? Não, né? Vamos ficar aqui então com o Nyonho, e eu vou explicar pra você. O pokemon que te define, pra você chegar a conclusão do pokemon que te define, é simples, você tem que pegar as suas características, não só físicas, mas também a sua personalidade, sim, as coisas positivas e negativas da sua personalidade, não importa que você não goste, você tem que juntar tudo. Seus gostos, o seu tipo, ou seja, eu gosto muito da escuridão, eu gosto muito da inteligência, eu sou uma pessoa muito inteligente, eu gosto muito do fogo, eu gosto muito do calor, eu gosto muito do frio, eu gosto muito da água, eu gosto de plantas, tá entendendo? Você mistura tudo isso junto com a sua personalidade, e aí você faz o pokemon que te define que é o que o Matt perguntou. Olha só a pergunta que o Matt fez, é genial, vou dar um exemplo, o Joãozinho, ele é um cara chato, bravo, briga com todo mundo, briga com a mãe, briga com o pai, briga com a irmã, briga com o tio, briga com a tia, briga com o primo, briga com os alunos da escola, briga com a professora, briga com o padeiro, briga, ele é brigão, briguento, ele não confia nas pessoas, ele tem uma dificuldade enorme pra confiar nas pessoas, ele não confia. Ele, às vezes, nas horas vagas, ele curte na praia, e a cor preferida dele, predileta, né, é azul. Que pokemon que se encaixa com essas características? Gairadus, velho, o Gairadus é o Joãozinho, é o pokemon que define ele, o Matt Plays é um cara profundo, valeu o Matt pela pergunta, então, vocês entenderam como é que funciona pra você descobrir o pokemon que te define? Não importa se você não gosta desse pokemon, ele é o que você é, a gente não pode mudar, a gente muda os porcentos, se policia, mas a gente é o que a gente é. Muito profundo, começando essa segunda-feira, atrasado, porque o camaleão tá atrasado nessa gameplay, eu era pra ter feito de manhã, tô fazendo a gameplay de tarde, saca só que horas são pelo Pokegear. 2 e 37 camaleão, você tá mega atrasado, muito atrasado. Então, vamos lá, pessoal, virei me signo, socorro. Voltei ao normal. Então, rezem pra mim, pra ter um pokemon bom aqui, pra gente continuar a nossa aventura com o pokemon da hora. O que que vai vir? Ai, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, caraca, Jinx, meu Deus, velho, é Jinx, cara, meu Deus, não mata essa Jinx, Milkshake. Ah, me paralisou, filha da mãe. Eu não tiro muito da Jinx, mas... Lovely kiss, não funcionou. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que capturar essa Jinx, cara. Eu necessito dessa Jinx na MPT, eu quero essa Jinx, cara. Que nome... Ah, falando do nome, eu já explico pra você. Deixa eu capturar a Jinx, deu um crítico, eu tô com medo agora. Vamos tentar capturar a Jinx com esse HP. Eu vou capturá-la na bola Hill Ball, pra ficar rosa e ficar tudo rosa e tudo rosa. Vamos lá, meu Deus. Um. Ai, não consegui capturar a Jinx de primeira. Socorro. Leak. Eu tô com medo de dar um crítico nessa Jinx e ela deitar, cara. Não dá crítico. Não dá... Pound. Ai, meu Deus. Ficou... Ai, ficou envenenada. E ela vai levar dano ainda. Ai, meu Deus. Não mata a Jinx, por favor. Não leva a Jinx embora. Meu Deus do céu. Poké Ball. Premier Ball. Vai, vai, Jinx. Bola linda pra você. Entra nessa Poké Ball. Uma. Duas. Três. Capturei! Jinx é nossa. 20. Ah, meu Deus do céu. Jinx é nossa. Jinx. Capturamos uma Jinx. Ela mexe seu corpo ritmicamente? É assim que se fala? Alguma coisa assim? Ela parece alterar o seu ritmo dependendo do que você está sentindo. Jinx. Gelo e psíquico. Nomes pra Jinx? Com certeza. Nicki Minaj é clichê. E um pouco... Pode soar um pouco racista dependendo da situação. Mas eu não sou desse tipo de pessoa. Mas, né? Meu canal eu já vi de tudo. Então eu vou colocar... Cara, ela é uma mulher fria, inteligente, loira, dos lábios carnudos. O que colocar pra Jinx, velho? Velho. Eu vou chamar ela... Apesar da Morgana do League of Legends se chamar... Ter cabelos negros, eu vou chamar ela de Morgana e whatever. Morgana vai se chamar a Jinx Morgana. Cara, a gente tem uma Jinx, velho. Eu não posso matar essa Morgana agora, né? Essa Jinx. Ai, meu Deus do céu. Não, ela tá morrendo. Calma. Calma. Aqui. Antídoto. Eu tenho um antídoto pra você. Velho, olha o HP dela que ela ficou. Eu vou ter que usar o Pokémon Center. Eu posso usar o Pokémon Center uma vez por episódio. Eu posso usar a poção também. Seria uma boa. Virei Missigno. Nossa, eu virei um monstro. Então, vamos voltar pra cidade agora, tá? Eu vou voltar rápido. Vou acelerar um pouquinho. Ó, dou o drill. Eu tô... Ah, meu Deus. Não mata. Ai, ai. Ai. Troca de Pokémon. Cadê o Pipoca? Vem, Pipoca. Preciso. Pronto. Que medo que eu tô. Preciso ir no Pokémon Center. Ok. Eu tô correndo pra gente chegar lá onde a gente tava. E resolver essa situação. Pronto. Não vou poder voltar o Mac... No... No... No Mac... No... No Pokémon Center. Ok. Ok, ok, ok. Temas de nome. Que que é isso, Camaleão? Não estou entendendo. Me explica. Na descrição do vídeo tem, mas eu vou explicar também. Vou andando e explicando. Vamos supor. Hoje, vocês vão ter que me dar temas de nome pra escolher no próximo episódio. Vamos supor que no próximo episódio eu vou capturar alguns Pokémon. E aí, velho. Eu necessito muito de temas pra nomes. Então, vocês vão me dizer temas. Eu vou escolher um tema. E aí, o episódio inteiro vai ser baseado nesse tema. Os nomes. Então, vamos supor que vocês escolheram Dragon Ball Z. Vai ser os nomes baseados em Dragon Ball Z. Entendeu? Vamos supor que eu achei um... Ivy. Vou dar o nome de Curirin pra ele. Você tá me entendendo o que eu quero dizer? É isso aí. Cantor famoso. Outro tema. Objeto. Você tá me entendendo. Né? Você é um cara inteligente. Eu sei que você tá me entendendo. Então, é isso que vai acontecer. É simples. É fácil. É prático. É rápido. É GGIZ. É lindo demais. Eu sei que você é um cara que tá entendendo o que eu quero dizer. Entendeu? Meu Deus. Muita calma. Não se atreva a matar... A... Milkshake. Vem, Morgana. Cara, a gente tem uma fucking Jinx. Morgana. Nossa, ela tem... Powder Snow Leak. Acabe com ele. É, 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 é diva demais a Morgana, velho. Ok. Milkshake nível 4. Acho que a Morgana upa, hein? Ou não? Upa. Morgana nível 4. Velho. Ah, somos demais. Precisamos continuar upando. Eu vou dar uma poção. Ou não? Ainda acho que eu não vou dar poção, não. Persian. Aliás, eu tava assistindo um anime ontem, na Netflix, e o Giovanni chama o Persian dele de Persh. Chique, né? Persh. Esse é meu Persh. Cara, é muito chique chamar o Persian de Persh. Ó. Ó o respeito que se impõe. Não mexa com o meu Persh. Demais. Se eu tiver um Persh, eu vou chamar ele de Persh. É assim que pronuncia? Será? Persh? Porque aí ficou estranho, mas eu acho que ele deve ser assim. Ah, ficou paralisado. Eu não posso capturar nenhum Pokémon dessa rota. Infelizmente. Milkshake nível 5. A Milkshake tá que tá. Vamos subir. Persh. Venonete. 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 Ahn... Eu já vou trocar. Por quê, né? Eu vou mandar... Tenho que upar o Melzinho. A gente tem que falar do Melzinho ainda. Mas agora eu vou responder a pergunta. Eu não acerto ele? Acerto sim. Paralisei. Desculpa tá acelerando um pouquinho. É que eu quero um pouquinho mais pra frente, sabe? Virei e me sigo. Não ficou legal. Ok. Então. Eu vou responder a pergunta. Né? Que Pokémon me define? Porque essa pergunta é genial. Já disse isso, mas eu vou insistir na... Na afirmação. Seguinte, pessoal. Um Pokémon que me define. Minhas características. Eu sou uma pessoa muito calma. Eu sou uma pessoa... Eu sou um cara bondoso. Eu sou um pouco sentimental, às vezes. Nossa, bastiodão. Eu sou um pouco sentimental, às vezes. Confesso. Eu sou... Eu sou... Não sou muito chorão. Mas eu sou sentimental. O que às vezes leva a ser um pouco cara, um pouco chorão. Eu sou muito apegado nas pessoas que eu gosto. Eu... Mesmo com aquelas pessoas que às vezes a gente percebe que não... Não... Não gostam muito da gente. Eu... Mesmo assim, eu continuo gostando delas. Eu não vou tentar matar esse bastiodão. Porque senão eu vou acabar morrendo. Então, eu sou esse tipo de cara. Eu sou um cara que... Sou assim. Né? E aí... O que acontece com uma pessoa que é assim? Quais os defeitos dessa pessoa também? Que sou eu, no caso. Eu sou uma pessoa que eu... Sou muito teimoso. Eu sou... Insistente demais. Às vezes eu fico dando um murro em ponto de faca. Isso é ruim às vezes. Confesso. Não é legal. Será que eu consigo matar essa Rosélia? Essa Rosélia? Special Attack. É melhor eu trocar. É melhor não arriscar. Vai, Morgana. Representa. Absorb. Não atirou muito. Então, eu sou uma pessoa que eu sou assim. Tá entendendo? Cê tá entendendo? Então. Eu sou teimoso. Eu sou um pouco... Eu sou um pouco arrogante às vezes. Às vezes eu confesso. Às vezes, na verdade, nem seria arrogância. Eu sou um cara um pouco grosso. Eu sou um pouco grosseiro às vezes. Eu preciso trabalhar muito isso ainda. Às vezes eu... Sabe? A pessoa me fala uma coisa. Ela fala até por mal mesmo. Mas às vezes eu levar na esportiva. Mesmo assim. Eu sou grosseiro. Eu respondo muito na lata. E isso faz um snowball, né? A pessoa continua te devolvendo com grosseria. E você continua. Então, vira aquela bola de neve. E ninguém... Né? Complicado. Então... Eu acho... E eu gosto muito de natureza. Eu gosto bastante da natureza. Eu gosto bastante do frio também. E eu gosto disso. Dessas coisas. Morgana representando. Detonou a Rosélia. Então, eu sou um cara assim. Acho que um pokémon que me define muito. É... O Bubasaur. Não é meu pokémon predileto. Eu gosto muito do Mano Bubba. Mas... Ele me define, eu acho. É um pokémon que... Ele é muito... Muito... Cuidadoso. Ele gosta muito das pessoas. Ele se envolve bastante. Eu acho que o Bubasaur é um pokémon um pouco teimoso. A gente pode vir até no anime, né? Ele se recusando a evoluir. Eu acho que também é uma presença muito minha também. Eu me recuso algumas coisas na minha vida. Por exemplo. Eu não quero ser um adulto por completo. Sabe? Eu acho que a definição de adulto é aquele cara que... Tem mil responsabilidades. É um cara que se torna muito frio. É um cara que se torna... Muito... Eu não sei te dizer exatamente. Mas é mais ou menos isso que um adulto é. O adulto, às vezes, ele tem que deixar de ser um pouco criança. Ele tem que deixar... Eu não gosto. Eu sou desse jeito. Eu gosto desse lado criança. Eu gosto disso. Então... Eu acho que eu tenho as horas... Eu tenho o meu momento para evoluir. Entendeu? Então eu acho que o Bubasaur é esse tipo de pokémon. E... Enfim. Meu Deus! Um Cleidon. Socorro. Espera aí. Ah. Milkshake tem que vazar daqui. Tipo... Now! Eu vou mandar o... O Pipoca aqui rapidíssimo. Olha. A Milkshake deitava com essa confusão. Eu vou mandar um Charme. Diminuir o ataque dele. Apesar que ele vai aumentar a defesa, né? Eu vou diminuir o máximo o ataque dele. Eu não sei se ele só tem confusão. Ou se ele tem algum ataque. Nossa. Se ele tem algum ataque... Direto, assim. Corpo a corpo. Cleidon, velho! Olha o apelo desses NPCs. Você não está entendendo. É um apelo gigantesco. Poderia usar a Morgana. Que é psíquica. Então ela não vai levar muito dano. Ou o Melzinho. Eu vou levar a Morgana em primeiro aqui. Vamos lá, Morgana. Confusão. Será que ela vai levar dano? Não. Tranquilíssimo para ela. Leak. O problema é que não tirou muito, né? É super efetivo, mas não tirou nada. Ele está tirando mais de mim com crítico do que o dele. Deixa eu ver se esse negócio de gelo vai dar alguma coisa. Olha! Nossa! A Morgana representou... Total. Uau! Deitou o Cleidon. Ok. Great. Ótimo. Então, pessoal. Eu acho que o Bubasor me define... Cleidon, velho. Incrível. O Bubasor me define bastante. Eu acho que eu fico com o Bubasor. Né? O Kecleon não me define muito, porque o Kecleon é um camaleão. Né? O camaleão... Ele é um ser que se camufla muito. Né? Na definição de camaleão. Como pessoa, assim, se eu fosse colocar. É um cara que... Ele... Tem uma qualidade boa em você ser um camaleão. Você... Fica... Você consegue se encaixar em qualquer tipo de situação. Né? E você consegue lidar com qualquer tipo de pessoa. Eu acho que, nisso, eu tenho até a ver com o camaleão. Só que o camaleão, negativamente, ele é aquele tipo de pessoa que pode ser muito falsa. Né? Ele fica... Então, tipo assim... Você... Por mais que você não goste, por exemplo, de X pessoa. Você vai... Ficar na mesma... No mesmo nível com aquela pessoa. Pra ficar lidando com ela. Mesmo forçado a isso. Sem falar que o camaleão, ele se camufla muito. Né? Então, tipo assim... Ele é uma pessoa que sempre vai estar muito camuflada. Ele pode ser uma pessoa um pouco falsa. Então, negativamente, do lado do camaleão. Então, eu acho que eu não me pareço muito com o camaleão em si. Eu gosto muito de camaleões. Eu acho a ideia do camaleão muito legal. Mas, na definição, como pessoa, eu... Eu acho que não me encaixo muito bem. Eu vou trocar, porque eu tenho medo dele usar um confusão da vida e eu morrer. Eu tenho que ocupar o melzinho, inclusive. Socorro. Deixa eu acelerar aqui. Thundershock. Ficou confuso. Ótimo. Great. Paragon Z. Já era. Paragon Z, cara. Eu vou usar uma poção. Yes. Porque eu não quero morrer. As poções estão acabando. Eu preciso usá-las com... Inteligência. Eu vou usar no... No pipoca. Pipoca eu preciso upar também. Let's go. O que você está guardando para mim? Você é um treinador Pokémon? Certo. Então, vamos batalhar. Ok. É justo. Eu fico pensando... Eu fico pensando... Se... No mundo real... Vamos imaginar que a gente está no Pokémon GO. Você seria obrigado a lutar com as pessoas, velho. Por exemplo, estou com pressa para ir ao banco. E aí, do nada, um cara entra na sua frente. Vamos batalhar. Você não pode falar... Não. Tipo... Vamos. Você é obrigado a batalhar com o cara. Cuidado. Não morra. Congelou a minha milkshake. Seu filha da mãe. Como você se atreve. Eu vou usar o melzinho. Acelerei aqui. Quem viu a lua de sangue? Inclusive. Quem viu a fucking lua de sangue? Gust. Ok. Melzinho ainda não upou. Eu vou continuar com o Snubble. Eu continuo com o melzinho. Sem melzinho, upa, né? A gente precisa que o melzinho... Esteja forte aí. Meu Deus. Estou acelerando, pessoal. Para a gente ir um pouquinho mais rápido. Para a gameplay não ficar muito maçante, tá? Ok. Nível 5, melzinho. Ainda tem que conversar sobre o melzinho. Então. Sei lá. Sobre o melzinho. O que você tem que falar sobre o melzinho? Será que você quer lutar, moça? Acho que não. Eu não sou uma treinadora. Mas se você me olhar diretamente nos olhos. Como que é? Você... Prepare-se para a batalha. Uou. Eu, hein? Eu, hein? Então tá. Bastion. E a milkshake congeladíssima. Eu vou fugir. Porque, né? Não é legal. Mais um. Vamos lá. Ai, meu Deus. O que você tem, senhor dos insetos? Senhor dos insetos? Meu Deus. Um Charizard. Ai, ai. Sai daqui, minha filha. Você não dá conta disso, não. Vem, pipoca. Manda um choque nesse Charizard. Cara, Charizard. Olha o apelo desses NPCs. Fucking Charizard. Essa musiquinha me lembra tanto o Pokémon Showdown. Porque eu uso tanto lá. Thundershock. Ok. Uh. Ai, meu Deus. Velho. Olha o apelo. Charizard, velho. Ai, ai. Pipoca nível 9. Darkrai. Tá. Não. Pra mim acabou. Darkrai. Meu Deus. O que eu uso contra um Darkrai, cara? Eu vou pro Melzinho. Eu não vou arriscar o Pipoca. Por que o Melzinho? Vou falar sobre o Melzinho agora. O Melzinho não pode virar Vesp Queen. Ele é só um operário. Ele é machinho. Cara. Você não tá entendendo. Ou você tá entendendo a situação? Zay Gust no Darkrai. Ok. Adiós. Acho que ele consegue levar. Ah, ele deu Zay Bo. Vamos trocar? Vou pro Pipoca. Vai. Eu vou arriscar o Pipoca, velho. Eu não ia. Mas eu vou. Meu Deus. Tô com medo. Ficou paralisado. Quem me dera se eu pudesse te capturar, Darkrai. Ah, se eu pudesse te capturar. Meu Deus. Deitou. Deitou. Darkrai, velho. Olha só. O nível do negócio. Melzinho nível 6. Beleza. Preciso pôr a Morgana falando em levels. Melzinho não vira Vesp Queen. Então, provavelmente ele vai acabar sendo da PT, se eu dou a target. Rota 31. Rota 31. Uma nova rota. Posso capturar pokémons. Um pokémon. O primeiro que eu encontrar. Eu vou usar Sweet Sensitive pra ver o que que vem. Vamos lá? Então vamos. Melzinho, Sweet Sensitive now. Ai meu Deus. Wheezing, velho. Que legal. Deixa eu só... Ah, deixa eu terminar aqui. Milkshake. Será que você aguenta? A ficar descongelada e bater no Wheezing? Isso é veneno. Então talvez o Wheezing não tenha ataques. Ao menos que ele tenha uma fucking explosão. Ai não vai ser legal. Taper. Deixa eu tentar usar um Scratch aqui. Smog. Smog não foi legal, Wheezing. Eu já tô congelado. Não foi legal. Meu Deus. Meu Deus. Sai desse gelo, minha filha. Caraca. Eu tô eternamente congelado. Eu falhei ainda. Mas eu tirei ela do congelamento. Vou usar o Pipoca. Não tem outra opção. Thundershock. Vamos lá. Nossa. Deu um frio na espinha. Deu um fucking frio na espinha, velho. Meu Deus. Bag. Pokebola. Eu vou tentar capturar você com uma Pokeball. Porque no Premiere Ball eu não tenho mais. Ai meu Deus. Não entrou. Não vai inventar de matar o meu Pipoca. A minha Pipoca. Não. Por que que eu dei Thunder Shock? Eu tava distraído. Eu pensei que eu tinha usando a Pokebola. Desculpa. Desculpa. Pessoal. Matei o Wheezing. Um Pokémon promissor pra andar com a gente. Ok. Não precisava dele mesmo. Que distração é minha, velho. My bad. Inclusive, deixa eu puxar um negócio aqui. Que eu tô... Deixei pra baixo. Vocês vão ver um negócio meio bugado aí. Mas vocês vão entender depois. Enfim. Meu Deus. Perdi o Pokémon. Mas eu tenho uma rota ali. Tem uma caverna que eu posso tentar capturar um Pokémon lá dentro. Cara. Que tenso. Vem, Morgana. Vamos zupar. Cara, eu não acredito que eu fiz isso. Eu podia ter capturado um Wheezing. O que que eu fiz? Eu... Eu me confundi. Eu cliquei. Missclick. E fui com tudo. Ok. Whatever. Já foi. Já passou. Gastei uma rota. Gastei uma rota à toa. Graveler. Vai, Morgana. Você precisa upar com toda a força dos deuses. Eu já vou terminar o episódio. Depois dessa eu vou me enfiar a cabeça num buraco e ficar lá dentro. Não esqueça de mandar a pergunta pro Camaleão. Responder a pergunta do dia. E sugerir o tema pros nomes dos próximos Pokémon que eu capturar. Ironblade. Legal. Tem uma caverna ali. Aqui tem gente pra lutar. E tem matinho. Eu vou tentar capturar. Mas essa aqui é a nova rota. Não é a mesma rota, né? Então eu não posso capturar Pokémon. Bom, pessoal. Ahn... Eu vou fazer assim. Como eu não capturei o Weezing porque eu fui burro. No próximo episódio eu vou entrar aqui dentro. Beleza? E a gente vai ver o que nos aguarda ali. Ok? Estamos entendidos? Super ok? Então ok. A gente vai ver o que nos aguarda dentro dessa caverna. Estranho e sinistro. Beleza? Então é isso. O Camaleão vai ficando por aqui. Forte abraço pra vocês. E a gente se vê. Logo, logo. Não esqueça de responder tudo. Não esqueça de responder tudo, tudo, tudo. Eu vou descer lá embaixo. Eu vou acabar usando a minha vez de Pokémon Center. No próximo episódio. Mas eu explico isso no próximo episódio. Porque eu fui lá. Me curei. E não vou poder ir mais no próximo. Porque eu já posso me aventurar full life, né? Então... É isso. Fui! Um abraço. Adoro vocês. E a... Não esqueça de responder tudo aí que eu perguntei hoje. O tema. A pergunta do dia. E sugerindo a pergunta. Ok? Então é isso. Comandando no Corpo aqui. Um forte abraço. Fui. Tchau.